A data da reunião anterior eu considero por aprovado e solicito a sua subscrição. Tranquilo? Fiquei em votar nisso aí, não vai poder entrar numa delegacia, numa escola estadual. Num quartel, não vai entrar na DR. Vai ser apedrejado. A presidência nos teve no pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constrata na pauta e arrecadar, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebendo de seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei 3657, em turno único, deputado Eduardo Ezevedo. Projeto de lei 571 de 2023, em turno único, este deputado assumiu a relatoria. O presidente se comunica que foram reiterados os seguintes requerimentos de comissão. 1.602, 1.603 de 2023, passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende. A discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimentos 4.226 de 2023, 4.234 e 4.235, em turno único, de autoria da comissão de administração pública. 4.289 e 4.291, em turno único, de autoria do deputado Caporezzo. Em votação, os requerimentos, os deputados com a prova permanecem como cinco anos. Aprovado. Passa o presidente dos trabalhos ao deputado professor Clayton, considerando requerimentos de minha autoria de segunda fase. Assumo, a presidência coloca em votação os requerimentos números 4.331 e 4.356 de 2023, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão. Em votação, os requerimentos, os deputados que concordam, permaneçam como cinco anos, estão aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Lohana, que seja encaminhada à Polícia Civil de Estado Minas Gerais, em Belo Horizonte, e pedindo providência para observar a da legislação estatutária, promova a transferência da servidora Mariane Moura Braga, MASP, 152-977-4, dígito zero, ocupando o cargo de escrivante de polícia, atualmente lotado em Nova Serrana, para o município de Divinópolis. Também da deputada Lohana, que seja encaminhada ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais, do DP, em Belo Horizonte, pedindo providência para que seja deferida, se possível observada, a legislação pertinente em vigor à transferência do policial carcerário. O servidor Carlos Nilmair Cordieiro Assunção, MASP, 1.204.0556, atualmente lotado em Belo Horizonte, para o município de Juatuba. Também da deputada Lohana, que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Divinópolis, pedindo providência para que sejam apurados com eficiência e celeridade, dentro dos limites e possibilidades legais, recorrentes assaltos que venham ocorrendo na região rural do município de Divinópolis, especialmente Aldeia do Pará e Charneca, e que venham afligindo os sitiantes e colocando em risco a integridade física dos mesmos. Também que seja encaminhada à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedindo informações nos termos abaixo delineados. Quantos cargos atualmente estão providos e qual seria o dimensionamento ideal de escrivães do Estado de Minas Gerais? Quantos cargos estão vagos por morte, exoneração, demissão, abende de serviço público, etc.? A expectativa de nomeação dos excedentes, todos os requerimentos da deputada Lohana. Em votação dos requerimentos, os senhores deputados com a prova permanecem com 50. Aprovado. Passa a presidência do trabalho, senhor deputado, professor Cleito, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Solicito ao autor dos requerimentos que faça a leitura dos mesmos. O primeiro requerimento é ser encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir previdência para que seja feita a transferência do sargento PM Fábio de Souza, atualmente lotado no 47 BPM, 4º RPM, para o município de Muriaé, para alguma das unidades da Polícia Militar situada no município de Juiz de Fora, onde o militar reside juntamente com sua esposa. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedir previdência para que seja feita a transferência do cabo Rafael Messias Araújo, número 153, 417, 1º, atualmente lotado no 47 BPM, nesta capital, para alguma das unidades da Polícia Militar situadas no município de Barbacena, onde o militar reside. Há quatro anos, o cabo PM Rafael reside em Barbacena e necessita deslocar diariamente cerca de 340 quilômetros de ida e volta para exercer o seu trabalho em Belo Horizonte, ficando exposto aos vistos dos grandes locamentos nas estradas. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação aos requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência gostaria mais uma vez de agradecer e aproveitar para convidar para tomar um cafezinho aqui também, o ex-presidente que acabou de chegar, o cafezinho, está aqui, agradecer aqui o colega deputado Adriano Avarenga, que, de forma muito gentil, tem nos ajudado aqui a compor o coro dessa comissão, para que a gente possa dar serenidade nos atos, requerimentos e projetos de lei, agradecer também a presença, a sempre presença, da minha reserva tática operacional, deputado professor Cleito, agradecer a presença dos colegas deputados, que, com a presença, puderam compor o coro e aprovar os requerimentos e deixar a pauta em dia. Dizer da minha alegria em tê-los aqui como colegas deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Está em casa. Espera aí, Adriano.